O que é isso? 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 Ei! Eu não queria falar sobre isso Mas eu acredito que as mulheres são como a depressa a gente as vezes não tem o estrago que a gente vai fazer na vida de alguém mas a gente espera que a gente espera que vocês molhem com eu com a gente do que vocês escolhem se esconder sabe? O que é isso? O que é isso? Ei! O que é isso? As vezes a gente não percebe a nossa verdadeira força mas com o tempo a gente vai olhando pra trás a ver tudo que a gente passou a gente fala realmente foi fátil é que eu roubei a cena em vários vídeos não é porque eu sou a única da cena aqui na minha cidade várias no corre caneta e buceta é o problema se é papo de somar pode ligar se é papo de grana nós faz girar convoca as bandida pra nós chapar eu me entrego e to se incomodar Rebe de passado não quero isso não esqueço de onde eu vim rap é compromisso pode ser abismo então aprende a voar saber encontrar a saída pro lado de lá não falo de plano é a condição o mundão vai girar saber encontrar a saída pro lado de lá não falo de plano é a condição o mundão vai girar saber encontrar a saída serba de concreto certo engatilha a mente atira e quem morre primeiro neblina tá densa e pensar que a trilha não molda o erro e o whisky enquanto brilha revi o que tava acontecendo seguir pra me encontrar foda-se pra quem quis derrubar e a mente traz soeira eu posso até chamá-la de inimigo se esmido é o canseira é tipo ela a fim de que tá sempre comigo saber encontrar a saída pro lado de lá não falo de plano é a condição o mundão vai girar saber encontrar a saída pro lado de lá não falo de plano é a condição o mundão vai girar e eu já vou avisar por onde andar cautela e atenção na minha quebrada não passa nada não está ligada da sua emoção na caminhada de fato sabem nada sobre mim e de fato é mais difícil eu sei porque eu vim passei doze anos no barro depois nem voltinha continuo sem carro pelo menos na parede tinta tirando um sarro sem carro só quero um meu cigarro pra você desejo amor só não me pede um trago saber encontrar a saída pro lado de lá não falo de plano é a condição o mundão vai girar saber encontrar a saída pro lado de lá não falo de plano é a condição o mundão vai girar o mundão vai girar o mundão vai girar o mundão vai girar Tchau, tchau.